e continuando aqui a montagem né e mais alguns testes para depois e para pesagem eu coloquei a terceira bateria e agora vou colocar os fusíveis muito embora a carenagem que aqui não pesa nada era um negócio 100 gramas 100 gramas toda aquela carenagem ainda assim eu não vou colocar vou levar ele para pesar agora do jeito que está o painel pequenininho ali ainda estou terminando de montar o acelerador vamos levar para pesagem e aí e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Vai ter que adicionar o peso da nova hélice, que eu não sei qual vai ser, eu estou aguardando chegar para pesar também. 49,4. 50,4. 50,4.